Confira nesse vídeo como eu transformei a arte de um inscrito em um personagem 3D completo, texturizado e animado que pode ser controlado livremente depois da vinheta. Rush Rush Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Rush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje você vai ver as etapas que me levaram deste personagem aqui até a sua versão 3D animada e controlável, jogável ali. Esse design é do Phelops, é um coelho raposo pirata, eu não sei, mas eu gostei pra caramba. E eu comecei, como vocês que acompanham o canal devem saber, criando um modelo 3D no Blender e eu fui direto, sem fazer o model sheet, aquela imagem com todas as proporções porque eu queria dar uma de Paramount aqui e fazer as minhas modificações da estrutura do personagem deixando ele um pouquinho mais sério, com um corpinho mais ali anatômico. E galera, pra quem não sabe, o 3D pra mim sempre foi um desafio que parecia impossível de superar porque é um assunto muito complexo, com um monte de detalhes e é tanta coisa pra dar errado que normalmente alguma coisa dava errado. E eu comecei e desisti de estudar esse assunto um monte de vezes. Eu comecei com o ZBrush porque eu vi que era um programa que as empresas que faziam filmes utilizavam e tal e eu meio que pulei um monte de etapas do básico do 3D. E se você não sabia que eu usava o Blender, talvez você não seja inscrito no canal. Eu já fiz vários modelos aqui antes e alguns são designers dos inscritos. E tem uma list, meu amigo, cheia desses projetos, muito legal. Tá o link na descrição e aperta o botãozinho pra se inscrever aqui também e não perder os próximos vídeos se você curte esse assunto. E se você gosta mesmo do assunto e quer também aprender a fazer os seus próprios personagens completos em 3D, eu e o Sebastian Cavazzoli lançamos um curso muito bem avaliado pelos mais de mil alunos que mostra tudo isso. São mais de 17 horas de conteúdo em vídeo que vai te ajudar demais. Eu também tenho dois outros cursos aqui do canal sobre desenho e pintura digital. E se você é um inscrito que acessa por aqui, você já tem 15% de desconto nos cursos e os links pra você conferir as aulas gratuitas que estão lá liberadas tá aqui na descrição também. E isso que a gente aborda aí nesse conteúdo é o tipo de coisa que eu demorei muito pra encontrar quando eu tava começando. E eu lembro que eu queria fazer coisas incríveis, justamente o que eu hoje tô conseguindo fazer nesse vídeo. Que é pegar um desenho, transformar ele num boneco, fazer tudo que ele precisa pra eu poder jogar ele dentro de uma engine de um jogo e poder movimentar ele ali. Eu adorava, eu cresci com videogames e eu queria fazer isso. Eu queria ter esse preenchimento criativo e artístico na minha vida. Mas eu não tinha entendido o custo disso. Não em dinheiro, em educação ou em softwares, mas em dedicação e envolvimento, sabe? E eu vejo muito esse problema com quem tá começando agora. Gente que diz que quer melhorar, mas que não desenha ou não pratica ou não treina aquela coisa. Você talvez já tenha dito que tá te faltando motivação. Mas a motivação não deveria ser esse destino? Não deveria ser o melhor motivo pra se desenhar? Porque isso vai te fazer com o tempo melhor e cada passo te leva mais próximo do seu objetivo? Qualquer que seja o objetivo, né? Modelar em 3D, programar jogos, pintar digitalmente, pular mais alto, dirigir melhor, fazer miojo mais gostoso. Independente do assunto, não é pra ser esse pote de ouro no final do arco-íro o grande motivador da nossa ação? Eu acho que era, mas a vida meio que mostra que não é bem assim, né? Muitas vezes isso parece ser insuficiente. A promessa da conquista futura, se você trabalhar bastante, parece que não faz com que a gente se mova. Especialmente quando você só vê frustração e fracasso quando você vai lá e se esforça pra treinar. Toda atividade vem com uma repreensão ali, né? Você faz o negócio e toma uma martelada na cabeça. Especialmente se você tá pedindo opiniões na internet, né? Você vai acabar ouvindo, você é ruim, você é ruim. E isso pode te desanimar pra continuar. E aí você acaba optando por fazer exatamente aquilo que não vai te levar aonde você queria. E eu acho que é essa situação que eu considero de verdade a tal da autossabotagem, né? Quando por falta de domínio das suas sensações você se prejudica achando que tá se poupando. E agora eu tô lendo um livrinho do Tony Robbins e eu tô achando muito interessante a maneira como ele vê esses entraves que nós criamos, né? E as sugestões que ele apresenta pra gente quebrar esses ciclos parecem muito legais. Eu tô dando uma chance pra ver o que tem atrás dessas ideias. E parte de uma busca pra ser melhor aí é o poder de associação que nós temos. É dele que vem os traumas, as aversões e também as preferências e os gostos, né? É essa proposta de que nós temos a capacidade pra conectar outras ideias e emoções a certos pensamentos e práticas. A gente faz isso o tempo inteiro. Quando você pratica o desenho e tem uma resposta negativa, você começa a criar associações de que desenhar é algo doloroso, que é algo ruim. E é justamente aí que tá o problema. Se você já viu o vídeo do Bambam e do Felipe Franco, completamente pilhados, né? Inaugurou um milhão de memes e frases da vida moderna. Em especial aquele vídeo com o Ganda Knuckles, pra mim é um tesouro. E pra muitos aqui, não dá pra imaginar algo mais chateante e incômodo do que musculação. Mas vejo o nível de animação e prazer que esses caras têm de superar esses pequenos limites, né? De derrubar as árvores do parque, buscar o trapézio descendente. Como é que isso é possível? Como é que esses dois caras estão tão animados fazendo o negócio? A primeira resposta é drogas. Não, não, não. Eles praticaram, pelo menos é o que parece, reassociar a dor e o esforço do exercício em conquista e prazer. Eles transformaram aqueles esforços dolorosos da melhora em um momento de absoluto jubilo. E você não precisa ir tão longe assim, né? Você não precisa começar a desenhar e... Mas eu acho que tem algo interessante aí. Aprender 3D, depois dos fundamentos e programas, é só com reforço também. Vai exigir repetir muito pra ficar ágil e consistente. E se esse processo todo é marcado por frustração e chateação e dor, né? Vai mesmo faltar motivação. Porque se o objetivo de melhorar por si só não te impulsiona a agir, talvez seja o prazer da prática que vai te levar lá. E dá pra mudar isso, né? Dá pra você reassociar o prazer ao treino. E eu acho que dá, né? Meio que a ideia é essa desse livro que eu tô lendo também. É que seja pra arte ou pra qualquer outra coisa, dá pra você construir novas associações. Sinceramente, é o que eu vejo com muita gente. O problema não é arte. É com perspectivas, intenções e como que tudo que você pensa te propulsiona a agir ou deixar pra depois. E eu também tô nessa jornada pra tentar retomar esse controle de toda ponta solta que eu tenho na minha vida. E na verdade, pra além do 3D e do desenho e da pintura digital e da animação que tem envolvido aqui, que são coisas que eu demorei pra pegar, tem uma outra parte que é a programação. E desde aquela última demo que eu fiz do Strawberry Warriors, que eu montei no final de 2017, eu não me aventurei a programar novamente com os Blueprints, né? Que é essa forma bem visual de construir os códigos sem ter que ficar escrevendo e digitando tudo. E eu lembro que na época, na minha primeira vez tentando fazer tudo isso, eu demorei muito pra fazer o básico. Acho que dois meses praticamente. Com um monte de testes bugados e coisas que não estavam dando certo. E eu acho que eu fiz esse novo projeto em uns 4 dias. Eu montei o personagem, as animações, o cenário simples e a programação pra poder conseguir correr por aí e pular e tal sem muito engasgo. E quais foram essas etapas, né? Depois que eu fiz a pintura do personagem, eu preparei os ossinhos e pintei a influência que eles têm no modelo. Como é que esses ossos vão deformar aquela malha 3D. E eu fui começar a montar as animações, né? Eu fiz uma de Idol, onde ele fica paradinho no lugar, respirando, né? Um loop, ele olha pros lados. Uma correndo, que foi, eu acho que a melhor que eu fiz até agora. E uma das mais rápidas também. Eu demorei muito pra fazer a do Barry do jogo mobile. E eu fiz também três animações do pulo. Porque nos jogos, né? Normalmente, o ato de pular é dividido em três fases. Uma de início, de meio e de fim. Quando a gente começa a saltar, quando o personagem tá flutuando no ar e quando ele atinge o chão novamente. Depois disso tudo, eu montei um golpe também aí. Um will kick, na verdade. Pra montar isso daí, eu conferi o passo a passo de um chute de verdade, né? Focado pra ensinar as pessoas a lutar. E eu fui aplicando as posturas que o professor, ele tava fazendo no boneco. E apesar de alguns probleminhas da rotação do pé ali no final, ficou bem legal. Mas pra trazer esse personagem pra vocês, eu queria fazer a demonstração que não fosse só num chão liso. Então, eu precisava de uma arena. Um ambiente pra que esse coelho azul estranho pirata pudesse correr e pular. Então, eu fiz no Blender alguns elementos de base sem pintura. E fiz um chãozão. E fui organizando esses itens ali. Até montar uma barreira natural ali, qualquer coisa, pra conseguir delimitar essa área. E quem sabe, mais coisas não acontecem por aqui, não é mesmo? Com todos esses assets prontos, eu fui lá nos tutoriais que a própria Unreal Engine 4 tem no YouTube, em inglês. E segui o passo a passo pra me lembrar de tudo que eu tinha feito há quase dois anos atrás de novo. Primeiro, você configura o input das teclas. Importa os assets, animações. E começa a criar as diferentes blueprints que vão fazer com que o personagem se movimente com aqueles comandos. E cada um desses aqui são pedacinhos de programação que fazem o básico do básico. E acho que a parte mais legal pra mim é essa programação junto com as animações. Onde você cria uma lógica pra que o personagem faça um certo movimento, dependendo em certas condições. Uma delas é a velocidade. Eu boto a animação pra correr mais rápido, quanto mais rápido o personagem de verdade estiver se movendo. E se ele estiver caindo, ele consegue perceber que não está no chão e tocar a animação onde ele está ali flutuando no ar. E uma maneira que quando você testa tudo isso, você consegue meio que ver esses neurônios ativando, né? Essas linhas que vão mandando esses impulsos de um ponto até o outro desse código. E isso pra mim é incrível, né? Você vê o estímulo e todo o caminho que ele segue pra chegar no resultado que você está vendo na tela. E não seria muito doido se nós fôssemos assim também, né? A gente tivesse uma programação interna que a gente vai lá no código, muda. E a gente tá diferente de repente, né? E apesar de não ser tão fácil assim, eu acho que tem algo parecido. Nós conseguimos construir novos hábitos, desenvolver novas habilidades. Inclusive da mente, né? Dá pra se mudar. A gente tem essa capacidade. E isso acontece pelo reforço, pela repetição, por uma nova perspectiva das suas convicções. Em reassociar o que a gente configura como dor e prazer. E certamente tem muito mais coisa envolvida. Porque cada um vive o seu próprio mundo mental com seus próprios desafios. Ainda assim, eu sinto que eu ando me conhecendo muito mais nesses últimos dias. E eu espero que essa mensagem aqui te ajude a buscar esse conhecimento de você mesmo também. Porque é isso que vai te levar pra frente em qualquer coisa que você esteja tentando fazer ou resolver. Então esse trabalho todo ficou desse jeito aqui. Galera, faz tanto tempo que eu quero trazer esse tipo de vídeo aqui, montando isso, uma coisa mais complicada, mais complexa, com ali um personagem. Ainda super simples, mas é algo que era impossível pra mim. E finalmente eu consigo. E é por isso que eu tenho que falar. Mesmo que seja difícil. Mesmo que demore. Mesmo que você se frustre durante o processo. Você tem que continuar se esforçando na direção dos seus objetivos. Sim, vai ser horrível se você deseja se tornar incrível agora. Mas tudo isso se soma, cara. Todos esses esforços se somam no final. Faça o que você puder pra encontrar o prazer que a Pática pode te oferecer. Porque eu acho que é através dela, né? Depois de uma base teórica firme. Que você vai conseguir fazer com que o que é difícil fique mais fácil. E o que é lento e demorado fique mais ágil. No que quer que você seja. Seja desenho, pintura, 3D. Dá pra chegar lá. Tem que caminhar. Então muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Nós nos vemos no próximo. Valeu e falou.